emissão familiar, boa viagem, mais que um plano, uma tranquilidade. Sete horas, trinta e cinco minutos em campos, você está ouvindo a Folha FM, noventa e oito vírgula três, uma emissora do grupo Folha da Manhã, muito bom dia, obrigado pela sua audiência, aliás, mês de março e abril, novamente, mês de abril fechando dia trinta, hoje, né? Também com o índice ultrapassando os cinquenta por cento de audiência eh entre as rádios FM de campos, muito obrigado a todos aí, fica o nosso carinho e o a consciência da nossa responsabilidade sobre, né? Essa esse peso dessa audiência. Estamos de volta no Folha no ar primeira edição, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa e nós recebemos aqui o promotor de justiça junto a terceira vara da família de campos, o Vitor Queiroz, eu trago o bom dia do Vitor e na sequência já o Aloysio Abreu Barbosa conversando sobre essa pauta, né? E também as perguntas que já estão no grupo do programa e também pelo Facebook que você acompanha aí a nossa live. Vitor, bom dia, obrigado aí pela presença, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha na primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia a todos os ouvintes, é sempre uma honra e um prazer estar aqui dialogando com todos. Vamos lá. Vamos lá, eh Vitor, eh primeiro bloco aí, tá, a volta foi pré-determinada, anunciada, né? É Covid-19 e seu combate. Você, embora não goste da pecha, da pecha, da classificação de jurista, mas é, de fato, você é, é, e tem mais conhecimento, já estou em várias áreas de promotoria, né? Conhecimento não só teórico como empírico, né? da prática e muito se discute, né? É, porque é um momento de exceção, né? Por exemplo, se fala que o Brasil não tem pena capital na Constituição, tem sim, é previsto em caso de guerra, em caso de guerra pode haver pena capital no Brasil, a exceção é prevista. E é uma crise paralela, não juridicamente, mas é paralela a uma guerra, que é uma pandemia, né? A última que a gente teve faz cem anos, né? E você tem aí, eh, decisões judiciais e, 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 conferindo poderes ao Estado, né? Inclusive sobre direitos de ir e vida do cidadão, que tem gerado muita, muita polêmica, né? Eh, vou começar por aí, como é que você vê, eh, qual, qual você acha que devem ser os limites, eh, do, do Estado, eh, eh, sobre o cidadão, se é que existem, um período como esse, um período de pandemia? Bom dia, Vitor. Bom dia, vamos lá. Eh, eu acho que a grande questão, Aluísio, está em se colocar o que é interesse público e o que é no sentido coletivo, num sentido amplo, de toda uma coletividade e o que é o interesse pessoal, privado, individual. Quando você tem interesse público de todos, eh, em virtual conflito com o interesse meramente individual, é evidente que deve ser, deve, deve prevalecer o interesse público, o interesse geral. Nessa medida, eh, é possível, eh, e muitas vezes necessário, que o Estado, ah, adote providências que restringam, de alguma forma, os direitos individuais. A própria Constituição prevê isso em diversos, ah, em diversos, em diversas passagens. Por exemplo, eh, a questão da inviolabilidade domiciliar, né? É uma cláusula extremamente importante, fundamental, que está na Constituição, né? O seu direito à privacidade, o seu direito à inviolabilidade do seu domicílio é fundamental. Mas ele é absoluto? Não. A inviolabilidade domiciliar pode ser quebrada, desde que haja um outro interesse, eh, que se sobrepõe a ele, no sentido da investigação criminal, enfim, e aí você, com decisão judicial, eh, motivada, você pode ter, por exemplo, medidas de busca e apreensão domiciliares, eh, transportando isso pra situação do combate a, a covid, eh, alguma medida ou algumas medidas de restrição são plenamente jurídicas, eh, inevitáveis nesse tempo, eh, desde que elas sejam, eh, editadas legitimamente, exercidas legitimamente, sem prejuízo do controle de legalidade de tudo isso que se pode fazer a qualquer momento, não é? Eh, não adianta você ter só boa intenção, eh, por parte dos agentes públicos, eh, na hora de, de fazer valer essas medidas de restrição, você tem que observar que essas medidas de restrição sejam exercidas legitimamente. É, vamos transportar pro, pro caso aqui de campos, é, é, eu vou, é, você é promotor e de campos, milita aqui, é colega, eu quero me entender muito nesse assunto, mas eu tenho que fazer como, 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 um, um, um promotor público, o jornalista não pode ignorar fato público, né? É, mas também não quero colocar você em nenhuma situação, enfim, ou seja, falar de um colega é uma coisa sempre difícil, é pro jornalista, é pra um radialista, é pra um promotor, mas a, a, a colocação do, 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 do promotor Marcel Lessa, ela causou muita polêmica, não só em termos, em termos locais como regionais e nacionais, sobre a questão, ele falou, é, o critério que ele, que ele chegou a propor de adotar, se a gente chegar a uma situação, como chegar no Itália, como chegou a Espanha, de você, como chegou Nova York, e você ter que optar, é, colapso do sistema público, você ter mais paciente, demanda, mais paciente demandando UTI do que leitos disponíveis, que fosse optado por, por, por profissional de saúde, o critério que fosse adotado seria, ah, esse cara foi, pregou contra a quarentena, agiu contra a quarentena, esse cara cumpriu a quarentena, ou cumpriu a quarentena, teria acesso ao leito, que não cumpriu, não teria. Isso tá, 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 Marcelo, tem que pedir desculpas, tá muito bem colocado, né, é, mas eu não tenho como perguntar, como não perguntar a você, uma vez só, qual a sua opinião sobre esse episódio? Olha, Luizio, é, com relação ao, ao meu colega de, de Ministério Público, Marcelo Lessa Bastos, é uma pessoa pela qual eu tenho maior consideração, com ele convivo há mais de vinte anos, é, algumas coisas de bom que eu, que eu sei na minha profissão, eu aprendi com o Marcelo, e, e é inegável, ah, que ele, ele é incansável na busca pelo, pelo, pelo interesse público, né, isso é impressionante, é, esse episódio específico da entrevista, parece que, como você mesmo já disse, ele já prestou alguns esclarecimentos, não acho que foi um pedido de desculpa, não, sinceramente, eu simplesmente acho que ele contextualizou aquilo que ele disse na entrevista, é, esclarecendo que era uma opinião pessoal dele, e que, na verdade, ele não tinha, como, não teve como objetivo impor algum entendimento nesse ou naquele sentido, né, é, Marcelo é um, é um, esse é um jurista, esse é, estuda, estuda sem parar, reflete, é, é de uma erupção impressionante, é, indiscutível isso, mas, assim, é, a gente pode discordar ou pode concordar, com todo respeito, eu, eu não acho que seja exatamente aquela melhor solução, eu acho que a solução tem que ser encontrada pelo médico no momento exato, não é um operador do direito que deve impor esse ou aquele entendimento, e o Marcelo esclareceu isso na nota de esclarecimento publicada pelo Ministério Público, mas é um entendimento plenamente defensável, não é, e eu acho que a utilidade disso que, dessas palavras do Marcelo, consiste justamente em trazer luz para a discussão, porque esse é um problema, não adianta você jogar isso para debaixo do tapete, uma hora, provavelmente, essa discussão vai surgir, não é, e ele, como estudioso do direito naquele momento, propôs essa solução, mas não, e ele esclareceu isso, me parece que na nota, não no sentido vinculante, querendo tutelar os médicos nesse ou naquele sentido, né, acho eu, como cidadão, como estudante de direito também, não tem atribuição para atuar nessa área, acho eu que, com todo respeito ao posicionamento do Marcelo, que, insisto, é absolutamente respeitável, não é aquela melhor solução, não é aquela única solução, a solução tem que ser dada pelo médico, assim como cabe ao policial militar na rua, naquele momento da ocorrência do crime em flagrante, verificar se existe ou não existe o flagrante, naquele momento ele decide, e depois ele leva a pessoa para a delegacia, para o delegado de polícia avaliar se efetivamente vai lavrar o óbvio de prisão em flagrante ou não, depois vai ter o controle de legalidade do óbvio de prisão em flagrante, enfim, mas naquele momento, na rua, cabe ao policial militar decidir, fazendo uma comparação, naquele momento cabe ao médico decidir de acordo com as normas do seu exercício profissional, com as normas éticas, enfim, não é uma situação simples, não, de forma nenhuma, e eu acho que o mérito do Marcelo foi ter trazido essa discussão para todos. Não, sem sombra de dúvida, a discussão que rolou foi, que a partir dali foi, foi muito grande, né, e para ser sincero, pessoalmente, é assim, a priori sou o contrário do que ele falou, porque é aquela coisa, como é que você usou o exemplo do PM, né, como é que o médico, um médico vai, que atende em uma emergência, tem um tiroteio, colocar em uma comunidade, é um traficante, um PM são atingidos, como é que ele vai ter um critério que não seja a gravidade do quadro, a partir do ferimento, ele vai escolher entre o traficante e o policial se chegarem juntos numa emergência, é a decisão médica, né, a decisão, ali a autoridade não é, não é, não é, é do médico, né, não é de juiz, não é de promotor, não é de jornalista, é do médico, não é de presidente, não é de governador, é do médico, mas é, é, o que você tem achado, é, da, da atuação, é, do Ministério Público compondo o gabinete de crise aqui em Campos, é, é, em relação a fiscalização de comércio, enfim, que abre porta, qual a sua opinião sobre isso? Olha, Luiz, é, eu não tenho atribuição, insisto, para atuar nessa área, mas assim, a gente parte, eu tenho necessariamente, eu não posso dispensar a minha condição de membro do Ministério Público, mas para a gente, no Ministério Público, é, a questão da atribuição é muito cara, né, então, na medida em que, é, o, os agentes do Ministério Público estejam exercendo as suas atribuições, nos limites das suas atribuições, é, essa atuação proativa do Ministério Público é bem vinda, é, e aí, cabe a cada membro do Ministério Público, nos limites das suas atribuições, avaliar o que cabe ou não cabe fazer, não é, é, sem esquecer que, na verdade, também cabe ao Ministério Público a fiscalização dos atos do poder público, né, normalmente nesse período de, de pandemia, de calamidade, enfim, que é possível até a contratação com dispensa de licitação, então, o, da mesma forma que o Ministério Público tem que ser proativo no sentido de fazer com que as políticas públicas sejam efetivadas, também deve ficar atento ao controle da legalidade dos atos do poder público, né, mas respondendo objetivamente ao que você falou, é, nos limites das atribuições, é, essa proatividade do Ministério Público é bem-vinda, né, é, enfim, não sei se eu, por aí, se eu posso conhecer mais alguma coisa. Eu só quero destacar também que aí a gente tá falando de opinião, opinião pessoal e separar o que é opinião, o que que é, o que é o papel que se espera de, de, de isenção do jornalista, que é uma mera quimera, ninguém totalmente isento, particularmente eu acho que o papel de Marcelo Lessa no combate, por exemplo, Marcelo Lessa no combate à Covid, né, é minha opinião pessoal, fundamental, é minha opinião pessoal, né, é, até pela, pela proatividade, usando aí seu termo que ele tem, é, é, característica dele. Agora, você falou em fiscalização, é, nós temos aí para citar o exemplo de Campos, é, já falou aqui, é, hoje é, hoje é quinta-feira, foi na terça-feira, Cláudio, com o procurador-geral do município, José Paz, sim, foi na terça, não foi? Terça-feira, confirma aqui, mas terça, terça-feira. Foi terça-feira, terça-feira. Falando sobre o kit alimentação, né, é, porque, é, o Victor, tá aí? Tá ouvindo? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. A imagem, a imagem que para mim sumiu, mas enfim, o procurador-geral do município, José Paz Neto, falando sobre o kit de alimentação. A gente tem uma ação de investigação, de alimentação para contextualizar para os ouvintes e telespectadores, as aulas foram interrompidas e o município tem 53 mil alunos e ele propôs um kit de alimentação porque muitos dos alunos tinham sua única refeição balanceada na merenda escolar e sem a merenda ficaram sem essa refeição. Então são 53 mil kits entregues nas unidades escolares, são mais de 230 unidades escolares do município, município vasto, grande, e feito sem licitação, pela emergência da situação que a gente já falou aqui e esse kit de alimentação com a empresa, entre a prefeitura, teve valor questionado pela oposição, individualmente ficaria 60 e poucos reais cada kit desse e no começo, tanto os vereadores da oposição quanto a própria Folha da Manhã, o Jorge Cristiano Ronaldo Neto foi ao comércio e fez ali a contabilidade da 40 e poucos reais, a prefeitura alega que não deixa de ter razão, que você tem a logística, embalagem, né, para você levar os kits, enfim, o fato é que essa suspeita que passou a vir pela diferença de valor, que não é diferença de valor pequena, quer dizer, 40 para 60 você vai dar 33% aí numa conta, grosso modo, ela está sendo alvo de uma ação no Ministério Público, duas ações, aliás, uma do, da primeira promotoria de tutela coletiva, que estava com uma cela agora, que está com a doutora Maria Estela, uma na infância de juventude, doutora Niki, e foi confirmada a partir de notícia crime do deputado Vladimir Garantinho, também no Ministério Público Federal, já que a verba é federal, né, o procurador Guilherme, Guilherme Virgílio, como é que você, não está, você está na vara de família, mas qual a sua opinião sobre o caso? Olha, Luizio, eu, obviamente, me abstenho de fazer qualquer tipo de comentário sobre investigações em andamento em outras promotorias, para as quais eu não tenho atribuição, né, mas eu posso te acrescentar um dado, aí sim eu tenho atribuição, estamos em ano eleitoral e a lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, ela é muito rigorosa no que diz respeito aos gastos públicos em ano eleitoral, principalmente em razão do contexto, da possibilidade de reeleição do prefeito, de uma série de pré-candidatos, enfim, isso não é atual, desde 97, esse rigor da lei eleitoral no sentido de estabelecer uma série de condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, para evitar preventivamente abusos e etc. Muito bem. E esses abusos, principalmente por meio de contratações sem licitação, não é que não possa haver contratação sem licitação, mas todo o cuidado é pouco, segundo a lei eleitoral, em ano eleitoral especialmente. A questão que se coloca é a seguinte, em matéria eleitoral, este promotor que vos fala, por coincidência, tem atribuição. E eu não gosto muito de, enfim, ficar fazendo colocações públicas antes de um resultado em definitivo, mas desde o dia 8 de abril, pela centésima vigésima nona promotoria eleitoral, eu mesmo instaurei um procedimento preparatório eleitoral, até por recomendação da Procuradoria Regional Eleitoral, para fiscalizar a a prática de atos de gestão, parte do poder público municipal, nesse tempo de excepcional de Covid, de combate a Covid. E, então, assim, o que eu posso te falar é que, do ponto de vista eleitoral, para saber se há ou não condutas vedadas sendo praticadas, há também uma investigação por parte da centésima vigésima nona promotoria eleitoral, pela qual eu respondo. E estou aguardando aí o prazo de respostas da Prefeitura, no sentido de prestar alguns esclarecimentos, inclusive, com relação a essa questão do kit alimentação. Então, você falou que havia três frentes de atuação, na verdade, são quatro, porque ainda tem essa questão eleitoral. É uma fiscalização recomendada pela Procuradoria Regional Eleitoral. É uma tarefa do Ministério Público Eleitoral, normalmente, em ano eleitoral, como estabelece a lei eleitoral. Isso é uma novidade, eu não sabia. E a gente tem uma relação de repórter-fonte, você não me diz, e está falando aqui ao vivo. Se eu soubesse, teria noticiado. Não, mas, Luiz, eu desculpa, é porque, assim, o meu trabalho, ele vem sendo desenvolvido. Inclusive, isso já é público, no sentido de que a Prefeitura já sabe disso, já foi notificada, enfim, para prestar informações, etc. Agora, não adianta também, e aí é uma noção de responsabilidade do agente público, em que o promotor de justiça também é, o promotor eleitoral também é, não adianta eu criar uma polêmica, né, antes de ter, ou sem ter, uma conclusão daquilo que a gente vem fazendo. Mas eu só fiz essa observação para ressaltar que o controle dos atos do poder público, nesse momento, também é muito importante, né, e vem sendo feito, legitimamente. E não é só em campos, não, é no Brasil inteiro, tá? Isso é uma recomendação que vigora no Brasil inteiro. Não, não, perfeito, só que eu não sabia dessa quarta, dessa quarta frente como você colocou. E é uma novidade, eu acho que, me julgo uma pessoa razoavelmente meio informada e consumidora da mídia, da mídia campista e não me lembro de ter lido isso, visto isso em nenhum lugar. É uma novidade. É, logicamente... É que eu estou reservado. Bom, mas a gente tem uma relação com repórter fonte, você podia ter falado comigo. Aí, mas enfim, é, falou agora, ao vivo, melhor até. É... Isso está certo, é, distribuição de bens, bens e serviços no eleitoral, é, 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 por forças de lei, é, é, é algo que tem que ter que, tem, tem, tem que se falhar com lupa mesmo, né, isso é, faz parte, acho que qualquer democracia do, do mundo, né, não é só no Brasil. Lógico. Mas, enfim, você já recebeu as informações da prefeitura relativas a isso? Então, estamos aguardando, eu já recebi parcela das informações, é, é, nós avaliamos que, que faltaram algumas informações e, e já, já encaminhamos, é, expediente a, a prefeitura, a Procuradoria Geral do município, pra, pra prestar, pra, requisitando a prestação dessas outras informações que, que a o nosso ver, faltam, ainda, principalmente no que concerne a, a, a transparência, a publicidade, né, isso é muito importante pra permitir o controle de todos. Que informações seriam essas que você, é, julga que só os resultados? É, dados, dados, dados sobre a contratação, sobre as contratações, você tocou no ponto do kit alimentação, informações mais, é, detalhadas sobre os, os contratos, os não é, é, a exposição disso, como deve ser feito, porque a lei, assim, determina, é, no portal de transparência do município, enfim, nesse sentido. Tá bom, Cláudio, são quase oito horas, quer fazer o intervalo, pra gente ir pro próximo bloco? Sim, oito horas em ponto, vamos ao intervalo, então, né, oito horas em ponto agora. E a gente volta com o Vitor Queiroz, promotor de justiça, junto à terceira vara da família de Campos. Ô, Aluísio, e com relação aí ao Vitor ter anunciado aí essa quarta frente, acho que nenhuma outra autoridade que a gente entrevistou aqui anunciou também essa, essa frente, né? Então, ele é, de fato, o primeiro a falar. E sobre o... Ah, tá com ele, né? É. É, como promotoral, né? E sobre o rigor da lei de noventa e sete, a gente também acompanha de perto e sabe muito bem, ele falou com relação às condutas de agentes e com relação à questão de rádio, televisão, jornal, né? Ela é bem, ela é bem rígida, né? Digamos assim. Ah, sim, por exemplo, a gente só pode falar em pré-candidato, não pode falar em candidato. Depois de, por exemplo, homologadas as candidaturas, se a gente fizer aqui uma entrevista com o candidato vereador, tem que fazer com todos. 820. E nem possibilidade de fazer com todos, a gente não vai fazer com nenhum. Ainda é prefeito, a gente pode fazer com todos, né? Claro. Então, é, muda, muda, não só para o poder público, mas muda para mídia também, muita coisa, o tratamento que você dá, né? Você tem que ter equidade, tá certo que assim seja. Perfeito, é. Tratamento, né, igualitário aí. E depois a gente pode encaixar também a pergunta, como é que ele está com relação à informação do calendário eleitoral também, já que ele falou dessa frente, se ele pode participar disso. Bom, são 8 horas de... Sim, sim. Boa, 8 e 1 agora então. Vamos ao intervalo, Vitor. A gente volta rápido, Aloysio, também. E você que está em casa acompanhando, por favor, não saia daí, acompanhe, continue acompanhando, mandando também as suas perguntas lá na live no Facebook. E já já a gente retorna com Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Campus Delivery faz o irresistível...